Ó, a gente vai falar do caso agora, do homem de 36 anos, que esfaqueou a mulher por causa de 50 reais. Não dá pra acreditar isso, hein? Agora o que aconteceu? Quem vai explicar pra gente é o Lucas Piccolo, direto de Arassatuba. Lucas. Sandro, esse homem de 36 anos estava com a esposa, de 32, foi quando então ele chegou nela. Ela normalmente pediu o valor de 50 reais. Segundo o boletim de ocorrências, ela negou emprestar o dinheiro para o marido porque ela não tinha essa quantia. Ele então se revoltou, foi quando pegou uma faca e acertou o abdômen da vítima. Depois disso, ela, claro, ficou ferida ali, saiu da casa, foi até a casa da mãe. Lá ela procurou atendimento médico, inclusive já consultou a polícia. Depois disso, solicitou a medida protetiva contra esse agressor. Agora, Lucas, tem o estado de saúde da mulher, e pra que ele ia usar os 50 reais? Você conseguiu pegar a motivação? Porque uma coisa é o sujeito pedir, ah, dá 50 reais, que eu preciso pagar uma conta de água, tá atrasada agora, eu preciso comprar um gás, né? 50 não ia dar pra comprar gás. Tem o motivo dele pedir os 50 reais, ou exigir pra ela esses 50 reais? E qual é o estado de saúde da mulher, Lucas? Sandro, quanto ao estado de saúde dela, é estável. Ela passou por esse atendimento médico, depois que ela recebeu alta, né, que já estava tudo certo, aí sim, ela saiu ali do hospital, procurou a polícia pra solicitar essa medida protetiva contra o agressor. Ele foi preso, não deu mais informações, né? O que a gente sabe, por enquanto, é que ele acabou se revoltando, depois que ela negou o valor e acertou a facada no abdômen da vítima, ele foi preso e vai ser encaminhado, então, à cadeia da cidade de Penápolis. Mas o motivo, por que, né, ele teria se revoltado tanto pela falta dos 50 reais, ainda não foi informado. É, eu não sei, não consigo afirmar, mas pode ser, tudo no condicional aqui, porque se não tem essa informação aí da polícia, mas pode ser, pra bebida ou pra droga, né? Sim. É possível, que infelizmente pode ter sido aí, ele exigido 50 reais, mas ela não dando, ele feriu, porque quem que vai fazer uma coisa dessa? Tentar matar a mulher por conta de 50 reais que ela não quis dar, porque de repente ele ia abastecer o carro, isso daí não existe realmente. Mas muito obrigado pelas informações, Lucas Piccolo.